Com custos superando 15 milhões de reais, como e quando será a reformulação do Centro de Treinamentos do Atlético? E mais, oito atletas da categoria de base já treinam no profissional e a informação é de que Eduardo Cudê acabou atrapalhando a transição dos atletas. Com o Filipão é diferente e a tendência é que permaneça assim no futuro. Por fim, Flamengo utiliza números mentirosos e recorde ainda é do Atlético. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia, para falar sobre Atlético e, claro, para trazer informações exclusivas, de bastidor, né? Informação é o que a gente sempre preza aqui no Bicagalo. Jamais vamos ludibriar você que está aí do outro lado. Então, como um gesto de carinho e de atenção conosco, eu peço que a gente tente chegar pelo menos aos mil likes neste vídeo. Será que eu posso contar com a sua ajuda, com a sua participação? Compartilhe nos seus grupos, deixe o seu comentário. Se você quiser o abraço na próxima sexta-feira, deixe o seu nome, na verdade, o local de onde você está falando que a gente fará de tudo para poder estar junto com você, beleza? Vamos falar então sobre a reforma do Centro de Treinamentos do Atlético. Acho que é um assunto que realmente o torcedor busca informações, às vezes um pouco desencontrada, não sabe realmente que pé está essa reformulação do CT. Muito foi falado, principalmente desde as críticas do Diego Costa aos vestiários do Atlético, até mesmo declarações do próprio Rubens Menin, que falou que era uma urgência a reformulação do CT. O torcedor ficou realmente um pouco atônito com tudo que veio em sequência, principalmente com as possibilidades de tornar, mais uma vez, o centro de treinamentos mais moderno do país. Bom, quem vai fazer, quem está à frente deste projeto é o arquiteto Bernardo Farkasvog, que é o responsável pela Arena MRV, por aquela fachada bonita que existe também ali na sede de Lourdes, aquela fachada preta com aquele escudo gigante. É realmente um arquiteto diferente e é esse grupo que está cuidando da reformulação do centro de treinamentos. As imagens que a gente está colocando aí na tela agora são da Teatre, que é uma plataforma que está realmente mostrando diversos projetos que foram realizados, inclusive, por este grupo. E as imagens aqui também do Farkasvog e Associados, revelando uma fachada do novo centro de treinamentos do Galo. As arenas, perdão, apenas os gramados aí nesse portal que estão sendo realmente divulgados, mas a gente conseguiu algumas imagens aí, principalmente da fachada ali, em outros portais. O fato é que a gente tem pouquíssimo subsídio para poder informar ao torcedor, mas buscamos as melhores informações para poder realmente atualizar o que vai acontecer, qual que é o custo atualizado dessa obra, vai ou não vai acontecer. Consultamos algumas fontes e o que consta, até onde sabemos, neste projeto de reformulação do centro de treinamentos do Atlético. A renovação dos vestiários, a reformulação dos campos. É importante frisar que o Atlético deve também alterar aí a questão envolvendo a Arena MRV, um gramado sintético ou híbrido, se isso... Isso não, isso vai acontecer e automaticamente o clube precisa de ter, dentro do centro de treinamentos, algumas mudanças de características de gramado também, uma vez que vai jogar muito em casa. A criação do centro de visitações. O Atlético pretende colocar lá um centro de visitações, onde o torcedor pode sentir um pouquinho do que é o dia-a-dia dos atletas, o que eles fazem lá dentro, obviamente sem poder ter acesso aos treinos, mas treinos, perdão, mas ofertando ao torcedor um pouquinho do que é o dia-a-dia dentro da cidade do Galo. Quarto ponto e não menos importante, uma nova portaria com identidade visual totalmente reformulada. A gente já mostrou as imagens, inclusive, e também outros tópicos que não foram citados aqui, mas que também estão neste projeto. O custo da reformulação do centro de treinamentos do Atlético Orçado no ano de 2021 era de 15 milhões de reais. A gente acessou o site do IPCA, do IBGE, e com a atualização do índice de inflação, este centro, essa recuperação do centro de treinamentos do Atlético, hoje passaria de 15 já para 18 milhões de reais. Lembrando que esses números de 15 milhões, na verdade, era uma estimativa inicial lá do ano de 2021. Eu sou capaz de afirmar que uma obra deste porte, deste tamanho hoje, não ficaria em menos de 25 milhões de reais. Mas se os dados oficiais são estes, 15 milhões hoje seriam 18 para arcar com essa obra. E um fato muito importante, porque se a gente for pensar que haverá um centro de visitações, mudanças estruturais para os atletas, oferecendo ali uma estrutura melhor de convivência, e claro, gerando ao torcedor a possibilidade de visitar o CT do Galo, alguém pode sim patrocinar e bancar isso. E existem interessados, pelo menos até onde a gente sabe. A ideia seria vender o Naming Rights, ou seja, durante um tempo, a empresa que quisesse realmente utilizar o centro de treinamentos com o nome dela passaria a ter esse direito e, em troca, investiria nessa reforma do centro de treinamentos. Dois bancos estariam interessados em participar deste projeto. O Banco Inter, encabeçado pela família Menin, e também o Banco BMG, ao qual é pertencente ao Ricardo Guimarães. Lembrando que um dos novos campos inaugurados no ano de 2017 teve uma participação efetiva do Ricardo Guimarães, que cedeu, se não me engano, comprou parte do terreno. Agora eu não vou saber ao certo aqui, mas eu sei que o Ricardo Guimarães tem participação efetiva numa primeira reformulação do centro de treinamentos. Agora, vai sair ou não vai do papel? Porque é uma dúvida, o torcedor fica assim, beleza, Muzi, mas você falou de 15 para 18, falou que tem banco que pode se interessar, falou tudo sobre o projeto, mas e aí? Sai ou não sai do papel? E o canal Bicagalo, gente, a gente é chato, a gente é enjoado, a gente cutuca ali as fontes o tempo inteiro, e os caras realmente devem pensar assim, pô, mas que cara chato, hein? Fico o dia inteiro aqui atrás de mim, me perguntando coisas, e aí você pergunta para o outro e passa aquela informação toda, por isso que eu sempre falo, deixa o like para a gente poder valorizar esse trabalho. E foram duas fontes, ambas, diria eu, de esferas diferentes, mas, claro, trabalhando em conjunto para o Atlético. A primeira fonte me disse o seguinte, o projeto existe e será realizado, tá? Tô abrindo aspas aqui. Não há um prazo definido, até porque este projeto pode passar por renovações, ou seja, readequações, perdão. Existe um projeto que foi montado no ano de 2020 ou 2021, e aí agora talvez esteja até um pouco desatualizado, o Atlético pode sim colocar algumas adequações, reduzir alguns custos, e também, obviamente, os interessados têm que efetivamente aplicar a grana lá no clube para que isso aconteça. A segunda fonte foi um pouco além e disse o seguinte, abre aspas, tá? Vai sair, existe uma espera, afinal não será apenas o CT. Outras novidades virão e comunicaremos quando tudo isto estiver pronto, fecha aspas, então, a nossa fonte. Repetindo, então, vai sair do papel, são duas fontes completamente diferentes, mas que garantiram sobre o mesmo assunto. A reformulação do CT vai acontecer, não há um prazo definido, me parece, porque outros projetos caminham junto com este, então o torcedor pode sim esperar por novidades. A gente já falou aqui sobre a questão envolvendo parte da sede de Lourdes, que pode se transformar num prédio, com supermercados, enfim. Acho que tudo isso tende a sair no mesmo período. E o torcedor talvez não seja nem bom para o clube, neste momento, tratar este assunto, porque envolve uma série de fatores, mas o fato é que o centro de treinamentos do Galo será, sim, reformulado. São mais de 245 mil metros quadrados, tá? Sete campos, o Atlético tem hotel lá dentro, restaurante, auditório e muito mais. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, e eu vou deixar a minha opinião depois, tá? Mas antes de você ouvir a minha opinião, eu quero que você comente, e eu não quero que a minha opinião, de certa forma, vá influenciar a sua. Na sua visão, com 245 mil metros quadrados aqui de espaço, eu repito, sete campos, hotel, restaurante, auditório e muito mais, há realmente uma necessidade de reformulação do CT? Ou na sua visão, isso seria gastar dinheiro à toa? Eu sabia a sua opinião e agora eu vou falar um pouco sobre o que eu penso, tá? Tive a oportunidade de visitar outros centros de treinamentos no Brasil e também na Europa, e me parece que o Atlético quer realmente profissionalizar todas as instâncias do clube e integralizar, ou seja, colocar tudo muito mais próximo. As coisas hoje no Atlético são um pouco distantes, os departamentos, tudo me parece, cada um trabalha numa área, e aí o clube quer algo mais homogêneo, quer uma coisa mais ligada, unificada. Pensando nisso, e óbvio, sobre a degradação com o tempo, em 2010 o Atlético recebe o prêmio de melhor centro de treinamentos do Brasil, em 2014 extremamente elogiado, durante a Copa do Mundo também, mas os anos vão se passando, e querendo ou não, são mais de 13 anos desde esse prêmio. Obviamente, as coisas são reestruturadas. Pense a sua vida como era em 2010 e como é em 2023. Quais as tecnologias você utilizava, por exemplo, numa academia em 2010, e quais você utiliza hoje em 2023. Então, pra mim, pensando em alto rendimento, e pensando em retorno em campo e físico, claro, evitando lesões, trazendo conforto pra família dos atletas e para os jogadores também, um acesso ao torcedor, eu acho que é mais do que válido realmente executar essa obra, que não é uma obra simples, que vai demandar tempo e patrocinadores, mas saindo do papel, a reformulação do centro de treinamentos do Galo será, sim, um baita incremento, e que talvez nós, que estamos aqui do lado de fora, não vamos observar ou não vamos nem saber tanto em campo como isso foi algo que ajudou os atletas, que possa ajudar os atletas ao longo do tempo. Mas, de todo modo, eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não, e deixe aí, claro, aquilo que você pensa. Agora, a segunda e talvez a principal pauta deste programa de hoje vem exatamente agora, categoria de base no coração da SAF. Os bastidores do clube contaremos tudo pra você a partir de agora. São mais de oito jogadores já trabalhando no elenco profissional, e eu te falo quais deles, ou o que vai acontecer com esses atletas, e também sobre os destaques que ainda não foram trabalhar no profissional. Eu te conto tudo, mas antes peço, claro, que você deixe o seu like, se inscreva no canal. O Bicagalo precisa muito da sua inscrição, mais de 50% das pessoas passam aqui e não se inscrevem. Então corre agora, faça sua inscrição, e ajude quem trabalha de forma séria e ordeira pelo Galo. Conto muito com a sua participação. Pode ser assim? Bom, como eu disse, são mais de oito atletas da base, já treinando com o elenco profissional, e eu vou citar um por um aqui. Vitor Gabriel, Romulo, Paulo Vitor, Cadu, Alisson e Isaac. Além deles, há dois goleiros, Gabriel Delfim e Gabriel Atila. Eu vou trocar, perdão, no outro tema aqui agora, que é a questão envolvendo a integração entre as categorias de base e o elenco profissional. O torcedor cobra muito, mas muito mesmo, a presença de atletas da base nos jogos do Atlético, ou mesmo ali no elenco profissional, e às vezes falta um pouco de informação, tanto para o torcedor, assim como para o jornalista. E cabe a gente aqui apurar, trazer a verdade, os fatos para você que está aí do outro lado. A gente consultou uma fonte extremamente solista, mais uma vez conosco aqui no canal Bicagalo, e essa fonte nos garantiu várias coisas envolvendo o futebol de base do Atlético, o profissional, e que é importante que o torcedor saiba, porque muitas vezes tiramos conclusões precipitadas. Então, preste muito bem atenção no que vou dizer agora. Afinal de contas, a transição da base para o profissional no ano de 2023 foi prejudicada por uma figura chamada Eduardo Cudê. Eu vou abrir aspas aqui, essa nossa fonte, que nos disse o seguinte, o clube trabalha com a integração já há algum tempo. Com o Eduardo Cudê, isso foi prejudicado. Afinal, ele sempre gostou de atletas mais experientes. Mas e aí? Tudo bem, o Cudê atrapalhou. E o Filipão, as coisas realmente vão funcionar de outra maneira? E essa fonte, abro aspas novamente, disse o seguinte, o Filipão adora lançar os jovens. Alguns atletas estiveram, inclusive, no banco no último sábado. Rômulo, Paulo Vitor, Alisson e Cadu. Quatro atletas, hein? E, afinal de contas, o que deseja a SAF nesse sentido? Porque a gente fala muito sobre a vontade do torcedor, sobre o desejo do técnico. Mas e a SAF? A SAF trabalha junto com essa ideia? É um projeto da SAF, finalmente, colocar os atletas da base no elenco profissional e lucrar com esses jogadores? Ou, pelo menos, criar destaques? O Atlético, há muitos anos, vem derrapando ali em algumas vendas de jogadores, mas nada que possa realmente ser substancial. Leve-se em consideração, por exemplo, que o Flamengo, nos últimos cinco anos, vendeu mais de um bilhão e trezentos milhões de reais só em atletas da base. Acho que não falta um trabalho sério no Galo, não. Pelo contrário, falta, talvez, a boa vontade dos treinadores e, claro, uma exigência também da diretoria executiva, neste caso. E essa fonte garantiu o seguinte. O projeto da SAF é que todos estes atletas sejam integrados em 2024. Eu citei oito nomes aqui e os oito nomes farão parte do elenco principal no ano que vem. Nossa ideia de transição para o ano que vem será com outros destaques, como o ISEP, o IAN, entre outros. Ou seja, você vai colocar os oito no elenco de cima. Isso afeta diretamente a montagem e eu vou falar sobre isso um pouco à frente. E outros atletas que estão se destacando, que estão em uma idade abaixo destes, que estão no profissional, vão subir num processo de transição. Ou seja, você passa um ano com esses oito que estão aqui, sobe essa turma. Ano que vem eles já estão integrados ao elenco 100%, no elenco profissional. Aí vem a molecada que está um pouco abaixo. Essa molecada vai para essa fase de transição juntamente com o elenco profissional aos quais estes oito já estarão integrados. Abro aspas aqui novamente a nossa fonte. Os atletas da base serão consolidados como ideia. O que é isso? A montagem do elenco do Atlético para o próximo ano será feita de maneira pensada já nos atletas da base. Pela primeira vez no clube, eu acho que como regra, não como objetivo, que sempre teve esse objetivo de lançar jogadores, mas como regra, o treinador que estiver à frente do comando, e pode sim ser o Filipão, terá que necessariamente utilizar jogadores da base. Vai montar um elenco? Este elenco terá atletas da base como necessidade do clube. Agora, para a gente poder fechar aqui, algo não menos importante, torcedores do Flamengo estão se gabando de ter o recorde de público. Mas será que isso é verdade? A gente vai te contar tudo agora. Ontem, o jornalista Rodrigo Capello, que já causou muita ira do torcedor atleticano, do torcedor cruzeirense, o Capello é uma figura realmente polêmica, e dessa vez ele causou a ira dos torcedores flamenguistas. Eu que sempre vi os conteúdos do Capello com uma certa distância, não pensando como torcedor ou como produtor de conteúdo atlético, mas sim tentando entender o que é o Capello como jornalista, como repórter, e às vezes ele vai magoar alguém aqui do outro lado, mas ele não abre mão de algo que é importante, que é fazer de fato o jornalismo sem querer, sem se importar muito com aquilo que ele está realmente falando e trazendo a notícia que ele acha que é a correta. E aí a gente traz esse print aí para vocês, que diz basicamente o seguinte, precisamos voltar ao básico das comparações de valores históricos, precisamos ter a inflação corrigida. Aqui ele faz uma alusão aos preços do jogo do Flamengo, do público que estava no estádio, porque o Flamengo alega mais de 26 milhões de reais de renda no jogo, 26 milhões e 343 mil reais, uma foto inclusive que viralizou, e segundo o Rodrigo Capello, abre aspas aí a ele, a receita bruta mostrada no Maracanã, 26 milhões de reais não existe. E ele faz o seguinte, o que a CBF fez? Obrigou os clubes, por regulamento, a colocarem o cálculo da receita, os valores cheios, como se os ingressos tiverem sido comprados sem desconto de sócios. Então o Flamengo recebe 25% da entrada de um sócio diamante, mas apresenta 100% no borderou. É, meus amigos, qual é a receita bruta real então da partida do Flamengo no Maracanã? 16 milhões e 861 mil reais. Nada mais, nada menos do que 9 milhões e 482 mil foram inseridos como um complemento contábil. Meu Deus do céu! O curioso é ver que quem vai para a parte relevante, na verdade quem vai, o curioso é ver para quem vai parte da grana deste jogo. A Federação do Estado de Janeiro recebeu 1 milhão e alguma coisinha. Mas enfim, tá? E no final, aqui neste post na verdade ele não fala, mas há um outro post dele, na verdade bem no início deste post ele diz o seguinte, absurdo o preço de ingresso, 400 reais em média e o Flamengo em São Paulo não teve o recorde quebrado, o recorde pertence ao Atlético. Então um abraço aí para os torcedores flamenguistas que de vez em quando aparecem aqui de maneira carinhosa para comentar nos meus conteúdos, um beijo no seu coração, vocês podem sim com todo respeito ao Flamengo, tem a maior torcida do Brasil em termos de números, mas o público e renda permanecem com o galo. É o Atlético que segue com a maior renda, né, de um jogo de futebol do país. A final da Libertadores, final épica e merecida. Beijo no coração de vocês, tá? Pessoal, estamos encerrando mais uma live, mas antes eu quero deixar dois recados muito importantes para vocês aqui, não saiam por enquanto, tá? Você que está com queda de cabelo, olha o Henrique Muzi aqui, ó, a quantidade de fio novo crescendo. Eu estou fazendo o tratamento capilar para crescer o cabelo e está demais, galera. Corre agora, acione a turma, é um espaço lá na Savas que vale cada centavo do seu dinheiro. Eu estou esperando vocês mandarem, e fala que você foi do Bica Galo, porque realmente tem desconto para quem falar que foi do Bica, tá? Um outro recado especialíssimo para o meu amigo Marco Jeves, que sempre está no canal Bica Galo, tá? 6h30, o conteúdo dele já está no ar. É conteúdo top, é coisa boa demais, jornalismo na essência, no sangue. Então, se você gosta do Henrique Muzi, o canal Bica Galo todos os dias tem conteúdo. E o Jeves, a partir de 6h30, o vídeo sai a 6h45, 6h30 você vem aqui, ativa o sininho de notificação, vê o conteúdo dele, depois você me fala o que você achou, beleza? Tamo junto e misturado, deixa aquele likezão antes de sair, e fortaleça, vamos tentar bater mil neste vídeo. Valeu, tamo nessa, vamos nessa, aquele abraço e até amanhã. Fui!